Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher grávida foi encontrada morta dentro da Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital. O marido dela é o principal suspeito. Foi na parte de trás da Santa Casa, onde moradores de rua costumam dormir. Foi Juciana quem viu o corpo primeiro. Eu vi ela caída no chão, ela estava morta. O mais conhecido é mulher do sapo, mas é buchudinha, que mais chamam ela, porque ela estava grávida. A vítima, a Leidiane Souza Ferreira, de 20 anos, estava grávida de 8 meses e vinha sendo ameaçada, segundo a avó. Eu disse para ela assim, Leidiane, minha filha, vem embora para casa, constrói um quartinho para a tia Guido, não tem necessidade de estar pela rua. Descobri que ela era usuária de droga, não sei brinhar com ela. A polícia militar isolou a área. Tráfico de droga, prostituição, inúmeras situações que ocorrem aqui, que a polícia militar até tenta combater esse tipo de situação, mas são muitas ocorrências aqui. Segundo o delegado que investiga o caso, a suspeita é de assassinato. Tudo indica que ela foi assassinada, porque tem duas perfurações a priori na região ucraniana. Essa não foi a primeira pessoa que acabou assassinada dentro da Santa Casa de Misericórdia. O prédio está abandonado. É lamentável e isso é mais um ponto para chamar atenção, para que as autoridades tomem providências, porque é muito grave. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal por volta de nove e meia da manhã. A polícia ainda investiga as mortes de um homem e de uma criança na zona norte da capital. Tio e sobrinho foram baleados ontem à noite. Alexandre da Silva Maquiné e o sobrinho dele, um menino de um ano e seis meses, morreram na noite deste domingo, depois de serem baleados na rua Caiaque, no Santa Etelvina. De acordo com testemunhas, Alexandre estava em frente à casa dele, junto com amigos e o sobrinho. Foi quando o homem chegou em uma moto, desceu do veículo e efetuou os disparos. A criança morreu na hora. Tirou o celular e puxou logo a arma. Ele ainda falou assim, agora corre, f***. Ele começou a dar o tiro nele. Só que aí ele puxou outra arma e a arma parece que travou, não sei o que deu. Aí ele pegou, aí quando o garotinho foi tentar, o garotinho acho que se espantou com o tiro, aí ele levantou, o outro ficou encolidinho debaixo da cadeira. Aí ele pegou, ele pegou, ele se espantou com o garotinho e ele deu um tiro. Só que na cabeça dele pegou dois tiros, aí ele deu dois tiros da criança. O suspeito estava com uma camisa preta e até agora não foi identificado. No velório, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens às vítimas. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Taxistas e mototaxistas fizeram a manifestação hoje em frente à prefeitura e são contra o transporte clandestino. Em frente à prefeitura há uma fila de táxis e muitos mototaxistas. Eles fecharam as duas mãos da Avenida Brasil, atearam fogo em pneus. A fumaça podia ser vista de longe. Segundo os manifestantes, eles querem fiscalização porque tanto taxistas quanto mototaxistas são contra o transporte clandestino. O transporte é uma prerrogativa constitucional da prefeitura. O que a gente pede do prefeito Arthur Neto é que ele se posicione para a sociedade e mostre para a sociedade que esse tipo de transporte é clandestino, ele é ilegal, ele não é autorizado pela prefeitura. Nós invertimos um dinheiro muito alto, nos qualificamos, abdicamos de projetos pessoais nossos, acreditando no sistema. Mas infelizmente o sistema hoje é favorável à ilegalidade, ao Uber, aos mototaxes clandestinos. E a gente que faz parte da mobilidade urbana da cidade de Manaus não tem vez em voz. Renato diz que os manifestantes foram recebidos com violência pela polícia. Isso aqui a gente veio na Pacífica pedir apoio ao prefeito Arthur, que a gente não aguenta mais as grandes manifestações que a gente está fazendo e não tendo apoio do órgão público. Os manifestantes tentavam uma reunião com o prefeito, mas não foram recebidos. O Manaus Trans teve trabalho para organizar o trânsito na área e um longo congestionamento se formou. O corpo de bombeiros foi chamado. As vias só foram liberadas no fim da manhã. Da prefeitura, os manifestantes seguiram para a avenida Torquato Tapajós, na altura da estrada do aeroporto. Aqui o protesto também causou congestionamento e complicou a vida de quem chegava a Manaus. A categoria ameaçou fazer outros protestos essa semana. Em nota, a prefeitura informou que a ação de hoje dos manifestantes não buscou entendimento, deu indicativos de razões políticas, mas que a SMTU tem procurado ordenar o transporte coletivo da capital e fiscalizar os serviços de transportes irregulares. Sobre o Uber, a prefeitura aguarda a votação de uma lei federal para regulamentar a atividade. O deputado federal Silas Câmara, do PRB, anunciou hoje que vai apoiar o candidato Amazonino Mendes, do PDT, nas eleições deste ano. Um dos critérios escolhidos pelo deputado federal Silas Câmara foi a certeza de um mandato até o fim. Nosso time resolveu apoiar a candidatura do ex-governador Amazonino Mendes e decidiu apoiar a candidatura do ex-governador Amazonino Mendes porque nós encontramos entre as candidaturas, no nome dele, uma pessoa que reúne experiência, capacidade administrativa de estabilizar o Estado nesse momento. Na última sexta-feira, o deputado anunciou que não iria concorrer na eleição tampão em agosto. Depois de quase dez candidaturas, só olhando para o cenário político e vendo que a eleição se tornou um trampolim para 2018 em termos de alianças, graças a Deus eu não tenho essa necessidade para concorrer ao deputado federal, eu achei melhor não constranger os meus aliados do interior do Estado do Amazonas que estavam naquela situação complicada de ter que optar por um apoio com o coração em outro lugar. Na manhã de hoje, a pré-candidata ao governo, Rebeca Garcia, e o vice, Abdala Fraschi, visitaram a TV em Tempo. A chapa dos candidatos tem o apoio de três partidos, por enquanto, PP, Podemos e Avante. A ex-superintendente da SUFRAMA disse que os planos, caso seja eleita, vão se resumir em ações emergenciais. Nós estaremos tratando individualmente, pontuando individualmente, cada segmento da sociedade, mas dando foco no que nós entendemos ser prioridade. Já Abdala Fraschi disse que, apesar do pouco tempo de campanha, as expectativas são boas. A questão não é a minha atuação no interior, é de todo o grupo de deputados que, nesse momento, está apoiando a nossa pré-candidata Rebeca Garcia. E eu acredito que isso vai fazer uma diferença muito grande, tendo em vista que cada um que está nesse grupo, nesse momento, tem alguma participação em algum município, alguma cara de rio, e isso vai fazer com que as nossas propostas, as nossas ideias, cheguem de maneira muito rápida a todo o estado do Amazonas. Agricultores de Manacapuru estão com dificuldades para escoar a produção. No ramal do Arapapá, por exemplo, os prejuízos são grandes. Quem mora em ramal como esse relata o sofrimento que é na época de inverno. Lá para baixo o sofrimento ainda continua, até porque a gente está num período que está tudo alagado, né? Agora está bom. Aí, um mês atrás, ninguém andava, não. Difícil mesmo é conseguir levar os filhos para a escola. É difícil, muito difícil. Eles estudavam num colégio mais embaixo, teve que transferir para outro colégio por causa de transporte, e é dificuldade, muita dificuldade. O local é na comunidade do Arapapá, na estrada, que dá acesso a Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O ramal do Arapapá e o Bela Vista são os que ficam em condições mais críticas nessa época do ano. Trafegar em ramais como esse aqui do Arapapá é difícil, mas difícil mesmo, segundo os moradores, é escoar a produção. É macaxeira, maracujá, é pimenta doce, é toda uma espécie de qualidade de frutas, né? Perde muitas vezes. Perde, perde, porque não tem um lamaçal desse que não tem condições, né? E o ramal é um dos maiores escoadores de produtos da agricultura familiar para a capital, mas sempre sai no prejuízo. Sem dúvida, aqui fica intrafegável, fica impraticável o transporte, encarece, dificulta, deixa eles fora até da competição mesmo, por preços melhores. Mas os tratores e caminhões trabalhando no ramal significam esperança para os produtores daqui. É que 5 milhões de reais foram investidos para recuperar alguns ramais ao longo da rodovia M70. São 7,5 km de ramal asfaltado, investimento da ordem de 5,5 milhões de reais. O Estado do Amazonas, o governo do Amazonas, vê nessas pessoas aquelas que nós possamos beneficiar através do asfaltamento, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando a condição de trabalho dele, do escoamento dessa produção. Algumas cidades do interior do Amazonas, como Tabatinga, Tefé, Guajará, Ipichuna e Eirunepé, também vão ter as vicinais recuperadas. Só em Parintins, por exemplo, devem ser gastos pelo menos 18 milhões de reais. O serviço deve ser concluído até o fim de agosto. Já é um avanço, porque além das águas barrentas dos rios do Amazonas, o que não falta é chão para andar. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.